Música Comemoração tumultuada em São Caetano, o vereador Paulo Pinheiro do PMDB obteve 61 mil votos e será o novo prefeito a partir de janeiro de 2013. O PMDBista entra para a história da cidade ao bater uma candidatura do PTB, partido que está há 30 anos no poder. A legenda PTBista ganhou as últimas sete eleições ao passo municipal, ou seja, desde 1982. A vitória de Pinheiro é emblemática também pelo fato de bater a chapa governista, encabeçada por Regina Maura e afiançada pelo atual prefeito, José Ulrico Júnior. Eleições 2012, Diário do Grande ABC.